Estava satisfeito em ser só teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me perguntam se não entendi errado Grande amizade, como estar apaixonado Mas se foi só isso, logo vai passar Mas quando toco o telefone será você E o que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas não consigo evitar Porque só vivo pensando em você É sem querer, você não sai da minha cabeça Mas eu só vivo acordada Sonhar, imaginar Das dois eu peço a ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será? Já pedi tanto em oração As portas do seu coração E abri-se pra te conquistar Mas que seja feita a bondade de Deus Se ele quiser então Não importa quando ande Como vou ter seu coração Faço de tudo pra chamar sua atenção De vez em quando aumento os pés pelas mãos Você for ciúme Quando outro apaixonado quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é bobo O sorriso teu me derreta o todo Teu charme, o teu olhar Tua fala vibrante me faz delirar Quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pista Tanta coisa aconteceu e foi deixada para trás Coisas que você nem se lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o teu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com este romance Que tô, mas não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordando a sonhar Imaginar Mas hoje eu penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível será Já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser e não Não importa quanto, onde, como eu vou ter seu coração Eu vou ter seu coração Não importa quanto, como eu vou ter seu coração Eu vou ter seu coração Eu vou ter seu coração